Aça! Filma de cima! Tira o pó de cima! Olha! Essa bola vermelha Saiu de dentro Dessa parte branca aqui Que no começo era uma bolinha Depois ela se abre E tudo isso Sai de dentro dela Olha! Pode ser um cogumelo Mas pode ser uma nave Pra mim isso é ovo alienígena Em fase de adaptação Olha que coisa mais louca Olha lá aquele buraco preto Bem no meio Os tecidos alienígenas Começam a sair dentro dela Mas eles não conseguem de fato formar o corpo Nossa mano Que bagulho cabuloso Consegui tirar algumas fotos É realmente Um ovo alienígena Vem cá Aquele outro lado tava inteirão? Tava Nossa! Tinha uns pedaços assim Tava despentando Tô querendo pegar nele Nossa! É uma gordura mesmo mano Tem que arrancar com um toquinho da base Eu arranquei ele outra vez O Mica vai arrancar pela raiz Ele vai guspindo Nossa! Ai que futuro ruim Sabe o que a gente tinha que fazer com isso mano? Tá super enraizado Ai credo A gente tinha que mergulhar isso na cera Eu acho que se colocasse no álcool Esse que eu fiz Eu peguei Olha cara Eu vou falar Sabe o que é isso? Isso é uma tentativa de formação de um corpo alienígena Mas ele não sobreviveu na atmosfera E parece E morreu nas primeiras fases de formação Nossa arra de olho Olha esse jogadinho A textura Nossa arra de olho mano Tudo bem Tudo bem Bom eu já estou começando a mergulhar Nossa ele quebra Tipo salgadinho mesmo É Mas esse tamanho é firme que o outro Olha O outro virou pó velho É mas ele não vai murchar Ele não vai murchar Ele não vai murchar Você pegou esse na mão Rafa? Não Eu peguei o dedo É Nossa que coisa cavernada Não e esse aqui está cheirando mais forte Esse outro Vai que a nega Não fica cheirando não que faz não Para amigo Esse aqui já está desmaterializado Então só mais uma hoje né Hum Hum É 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